O resultado foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira, após realização de exames pelo laboratório central, o LACEM. O paciente deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, na Serra, depois de ser atendido em uma unidade de pronto atendimento do município. Ele apresentava febre e outros sintomas respiratórios. Os exames realizados pelo LACEM apontaram que ele, na verdade, está com influenza A e, por isso, a suspeita de coronavírus foi descartada. O hospital foi definido como de referência pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. O descarte para o coronavírus ocorre em menos de 24 horas após a coleta do material. O Espírito Santo elaborou um plano de contingência para evitar a circulação do vírus aqui no estado desde os primeiros casos na China. Além do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, o infantil aqui de Vitória também vai receber possíveis pacientes com suspeita do coronavírus. Eu volto com vocês aí no estúdio.